O gostosão Olha o... Começou, começou, começou Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Aumenta meu bebê, meu bebê Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Aumenta o meu retorno pra ver seu ovo Façam filas, mulheres gostosas do meu Brasil O gostosão chegou Cheguei, gay, gay, gay O que foi, Celso? O que foi? Eu se esqueci de dar a hora Então eu vou dar, eu vou dar É 4 e 15, 4 e 15, 4 e 15 É o show do Alenilson Júnior gostosão O El Tripel O homem que fez a jumentinha olhar pra trás Ah, hoje é dia do nosso quadro de solidariedade Pessoas que precisam e querem ser ajudadas Ah, tem um senhor aí fora precisando de ajuda? É, tá bom, tá bom, tá bom Não vou discutir, não vou Não vou Estarquitar O convidado E que entre essa pessoa necessitada Ana Seu Alenilson, eu vim aqui, Celso Alenilson Porque eu tô passando um momento muito difícil na minha vida Eu queria muito a ajuda do senhor E dos ouvintes da sua rádio Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, bem, bem Tudo bem, bem, tudo bem, bem Tudo bem, 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 bem Tudo bem, 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 bem Nós podemos ajudar? Claro que nós podemos Mas se você não chorar Nem vamos ter pontos no Pipop E nem o povo de casa vai se comover Chora, filho, é o mágoa Chora! Sim, sim, sim. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega! Sabe o que é? Não, se eu soubesse, eu era vidente. Sabe, Sola News, é que é o meu sonho, sabe? É ter uma piscinazinha lá em casa, sabe, Sola News? Pode ser assim, uma piscinazinha simples, Sola News. De 50 metros, Sola News, parece que eu tô vendo assim, meus meninozinhos, tudo se preparando pra Olimpíada, fazendo nada de barboleta, nada do costo, nada do peito, crau. Quer dizer que você só quer isso, hein? Uma piscina olímpica em sua casa, é isso? Isso, Sola News, se possível, cheia. Vejam só, gente, quanta humildade desse filho é, por favor, você pode ir pra aquela sala lá escura? Aquela sala escura? Sim, ali, tem... Ali? É, ali, no cantinho, pode ir. Vou agora, vou agora, viu, Sola News? O seu prêmio tá lá. Tá? Tem dois empresários lhe esperando pra lhe ajudar, dois empresários. Não acredito, Sola News, muito obrigado, Sola News. É. Vai, vai pra lá, vai pra lá, vai lá, tem dois empresários lhe esperando, pode ir lá, você vai receber seu prêmio, vai lá, vai lá. Ô, Sola News, que homem bom, mas eles vão me dar mesmo a piscina, vão, Sola News. Vai pra lá, homem, vai pra lá, que lá você vai saber. Tô indo, tô indo, tô indo. Pronto, negada, ele quer a piscina, mas vamos dar uma pisa nele, bora! Ai, 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 Sola News, me acudo! Pronto, 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 mais um ouvinte satisfeito. Tá, tá aí, então, esse foi o momento de chibateriedade. Aqui no programa do show do Aneniso Júnior, se você quiser também ser mais uma pessoa chibateada, vem até nós! Na hora de dizer adeus, bye bye, bye bye, tchau meu amor, bye bye, bye bye, tchau meu amor, bye bye, bye bye, tchau meu amor.